A discussão sobre os problemas que o uso dos aparelhos celulares podem causar a saúde humana é uma discussão antiga e ainda causa muitas discordâncias dentro do universo científico. No entanto, a epidemiologista norte-americana Debra Davis é categórica ao afirmar que a emissão de radiação emitida por esses aparelhos são, sim, prejudiciais à saúde humana. A OMS atribuiu à telefonia celular a mesma categoria que atribuíram a pesticidas, por exemplo, e DDT's. Eu acabei de publicar um novo artigo que eu posso lhe descrever em primeira mão aqui. E nós observamos novos elementos e concluímos que a radiação de telefones celulares não apenas possivelmente causa danos à saúde, mas provavelmente causa danos à saúde. E esse trabalho publicado é meu junto a alguns dos maiores epidemiologistas do mundo. Houve também um artigo publicado no Jornal da Associação Médica Americana. E esse estudo mostrou que o cérebro, quando exposto a 50 minutos de radiação de celular, quando o cérebro é exposto a 50 minutos de radiação de celular, ela causa um aumento de glicose na área do cérebro que está mais exposta à radiação do telefone celular. Agora, a grande questão. Se 50 minutos de exposição ao telefone celular pode alterar o cérebro, O que significaria isso no longo prazo? O que significaria isso no longo prazo? Nós sabemos isto, que as pessoas com alzheimer, a doença de demência do cérebro, têm mais níveis de glúteos no cérebro. O que nós sabemos, por exemplo, é que pacientes com demência de alzheimer apresentam altos níveis de glicose no seu cérebro. Há muitas pesquisas afirmando que o celular pode ser danoso ou não à saúde. O que conclusões na sua pesquisa permitem afirmar que, sim, o celular prejudica a nossa saúde? Há vários estudos que mostram que os telefones podem ou não afirmar a saúde dos humanos. Então, o que diria sobre isso? Eu diria que nós não deveríamos experimentar com nós mesmos e com os nossos filhos. Eu diria que nós não deveríamos fazer experiências com telefone celular nas nossas crianças. No mundo ideal, nós pesquisaríamos isto antecipadamente, de forma que, quando houvesse a possibilidade de exposição por parte de crianças, isso já fosse sabido com antecedência. Na minha apresentação de hoje, eu apresentei apenas um pouco da evidência que nós já temos. Muita da discussão junto ao público orbita a questão de termos ou não evidências suficientes de que os telefones celulares causam um aumento no desenvolvimento dos casos de câncer. Essa pergunta está equivocada. Essa pergunta está equivocada. Porque nós sabemos, por exemplo, que se você pegar o esperma de um homem saudável e o dividir em duas samplas e duas tubas de testes diferentes, quando expõe um sete de testes, um tubo, à radiação de telefone e o outro não está exposto, no final, você encontrará mais dano ao DNA do esperma que foi exposto à radiação de telefone. Estatísticamente, significativamente, que a radiação de telefone afeta o esperma. E nós sabemos, por exemplo, que se pegarmos o esperma de um homem saudável e fizermos a divisão em dois tubos de ensaio, e um desses tubos de ensaio é exposto à radiação de telefone celular, enquanto o outro não o é, nós sabemos que o tubo de ensaio, que o esperma dentro do tubo de ensaio exposto à radiação do celular, apresenta muito mais dano ao DNA do que aquele que não foi exposto ao telefone celular. E esses danos possuem significância estatística. E nós já temos estudos também demonstrando que o uso do telefone celular pode causar danos à audição. Inclusive, é um problema muito sério que é conhecido como tinnitus, que em português nós chamamos de zumbido causado por telefone celular. é um ruído constante, um zumbido constante no ouvido, que é causado pelo uso frequente do telefone celular. Nós também sabemos que as pessoas que têm problemas com dormir, insônia, se você usar seu telefone na meia hora antes de ir para a cama, por 10 minutos, isso interfere com a capacidade do cérebro de restar bem. E nós sabemos também, para aquelas pessoas que têm problema do sono, como por exemplo insônia, o uso do telefone celular 30 minutos antes de se recolher pode também aumentar essa dificuldade e evitar com que o cérebro tenha um descanso saudável. E os estudos de animais mostram que, se você expôs animais para a radiação do telefone celular, então, os alunos que eles têm têm problemas significativos com o aprendizado e eles têm algum dano do cérebro, como eu mostrei na minha conversa. E nós sabemos também, a partir de estudos com modelos animais, que animais gestantes expostos à radiação de telefone celular apresentam uma prole com deficiência na aprendizagem, como eu demonstrei na minha apresentação. E dormir com o celular ao lado, como muitas pessoas têm costume, é realmente prejudicial? Pode causar câncer no cérebro? O que é dormir com o seu telefone próximo a você, como muitas pessoas fazem? Você acha que isso aumenta a possibilidade de desenvolver câncer de cérebro? Depende. Se você tem o telefone no modo de avião, ele não está mandando ou recebendo sinais da torre mais do que uma vez por minuto. Depende. Se você tiver, por exemplo, o seu celular no modo avião, ele não está mandando ou recebendo sinais da torre mais do que uma vez por minuto. Então, você já não tem esse efeito deletémico. Então, se você precisa usar o seu telefone para um som de alarme, por exemplo, apenas coloque-o no chão e coloque-o no modo avião. Não há razão, se você estiver realmente em call para uma emergência, para uma pessoa médica ou um trabalhista de emergência, não há razão para a maioria de nós nos tratarem a nossa vida como se fosse uma emergência todo o tempo. A não ser que você seja um médico ou um brigadista ou alguém que deva estar de prontidão e possa ser chamado a qualquer momento, você deve, ao dormir, colocar o seu celular no chão ou, se estiver mais próximo, no modo avião, se for o caso de utilizar o seu celular como despertador. Mas, caso contrário, não há porquê nós tratarmos a nossa vida como se houvesse uma emergência a todo instante. Há alguma forma no modo de usar o celular que intensifique essa radiação? Há alguma forma no modo de usar o celular que intensifique essa radiação? Há meios de reduzir a radiação e aqui eu vou lhes dar alguns exemplos. Só utilize quando você tiver o sinal mais forte exibido naquelas barrinhas no seu celular. E, dessa forma, você evita que o telefone tenha de emitir muita radiação para usar aquele pouco sinal disponível. evitando que ele fique muito próximo do seu corpo. Tenha cuidado com um sinal fraco. É como nós alertamos aqui as famílias, né? Tenham cuidado com um sinal fraco. E nós sabemos também que devemos proteger principalmente as crianças, porque quanto mais jovem as crianças, mais fina a espessura do crânio e mais suscetível à penetração das ondas de telefonia celular pelo cérebro. Se você mantiver seu telefone no modo avião, você já não está exposto a tanta radiação. Mas você tampouco receberá chamadas. Mas você pode usar o seu telefone celular como uma secretária eletrônica. Outra coisa que é muito importante para entender é que o telefone não deveria ser mantido perto de um tecido suave. Isso é um tecido que não tem boneco perto dele. E eu vou explicar em um momento porque. Uma coisa importantíssima que todos precisamos entender é que o telefone celular jamais deve ser mantido em contato próximo com tecido mole. Tecido que não possua osso. Lembre-se, eu disse que a potência do telefone é muito forte comparada com um ovo de micro-ondas. Eu disse, inclusive, que a potência de um telefone celular é infinitamente inferior à potência de um forno micro-ondas. Mas a frequência que usa, o número de beats por segundo, é quase idêntico. Usa 2,4 bilhões de ciclos por segundo. Mas a frequência é muito intensa. São... os beats por minuto são muito intensos. São 4,4 bilhões de ciclos por minuto. E é isso que causa o dano. Então, claro, você não colocaria sua cabeça no interior de um forno micro-ondas. Você não colocaria sua cabeça no interior de um forno micro-ondas? Sim. Mas os celulares, eles estão cada vez mais modernos e fazem parte do dia a dia das pessoas. Cada vez elas usam mais e estão mais conectadas. Como convencer elas a limitar esse uso? Como convencer as pessoas a limitar o seu uso? Sim, porque os celulares são mais modernos todos os dias. Sim, sim. E são usadas mais e mais, dia depois dia. Como você pode convencer as pessoas que eles deveriam usar menos? Esse trabalho é seu e você vai me ajudar. Esse trabalho é seu e você precisa me ajudar. Ok. Como cientistas e trabalhando com os engenheiros aqui no Brasil, tudo que eu posso fazer é te contar a verdade. Enquanto cientista e uma cientista que trabalha com engenheiros aqui no Brasil, meu dever é lhe dizer a verdade. Você sabe, é uma viagem longa para mim sair de onde eu vim e chegar até aqui. Mas você tem alguns dos líderes mundiais neste campo naquela sala em que eu acabei de fazer a apresentação. Professor Spinola, Professor Loreo, Professor de Salas. Professor Spinola, Professor Sales. Loreo. Loreo. Sim, é correto. Loreo. Sim. Sebastião. Sebastião Loreiro. 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 Ok. Então eu quero dizer isso de novo. Eu vou dizer de novo. Sim, você tem líderes mundiais aqui. É por isso que eu vim. Então você tem pessoas aqui que lideram as pesquisas neste campo no mundo inteiro e foi por isso que eu vim. Professor Spinola. Professor Spinola. Spinola. Professor de Sales. Professor de Sales. De Sales. Professor Loreiro. Loreiro. Sim. E, para mim, é realmente uma honra conhecer eles. Eu tenho trabalhado com o professor de Sales e Cláudio Fernandes há algum tempo. Na verdade, o Trust Environmental Health is supporting the work and we are collaborating now to produce, I think, one of the most important papers the world will see in this issue for some time. E, por isso, eu insisti em vir e me sinto, de fato, honrada em estar aqui em função do trabalho que eu desenvolvo com o professor de Sales, professor Cláudio Fernandes, que, inclusive, recebem o apoio do Environmental Health Trust, que é o grupo que eu lidero nos Estados Unidos e que está fazendo uma pesquisa de valor incomensurável que vai ser publicada em breve com importantes informações a respeito desse trabalho. Eu preciso confessar algo. Eu preciso confessar algo. Eu, por isso, tinha três teléfonos e eu pensava que as pessoas que estavam preocupadas com teléfonos não sabiam o que estavam falando. Certa feita, eu era a proprietária de três telefones celulares e simplesmente achava que as pessoas que falavam mal do telefone celular não sabiam o que estavam falando. E eu os usava como um cinto, para mostrar o quão poderosa eu era. Eu usava no meu cinto, meio que como se fosse uma cartucheira, talvez para exibir aquele poder de ter três celulares. Contudo, há oito anos nasceu o meu primeiro neto. E, para lhe dar uma ideia, uma criança muito esperta e aos nove meses de idade ele já era capaz de ligar um telefone celular e chegar ao jogo que ele queria brincar. E eu pensei, uau, que bebezinho esperto. E eu achei, poxa, que bebezinho esperto, hein? Mas, então, eu comecei a olhar para o que nós sabíamos sobre essa radiação desse dispositivo. Porque, depois de tudo, eu trabalhava na U.S. Nacional Academia de Ciências quando fomos pedidos de avaliar se o tabaco era ruim para as crianças se estarem ao redor. Se eles não fumaram, eles se estarem ao redor. Mas, depois eu comecei a observar esses dados de que hoje já temos conhecimento. E, inclusive, desde a época em que eu era um membro da Associação Científica Americana e que nós recebemos a incumbência de estudar o efeito do tabaco sobre as crianças. E, a partir deste trabalho que nós fizemos na Academia Nacional de Ciências, nós descobrimos que as crianças estavam, de fato, mais suscetíveis à inalação e aos efeitos deletérios da fumaça do tabaco. Então, você pode ir ao YouTube agora e, se você procurar para o iPad do bebê, você encontrará muitos vídeos de YouTube mostrando bebês usando iPads. Então, se você for hoje, por exemplo, fazendo uma pesquisa no YouTube, se você colocar lá Baby iPads, você vai ser capaz de observar diversos vídeos com crianças usando iPads. E você, inclusive, pode assistir a vídeos em que a mamãe oferece o iPad e diz, ah, que bacana, a criança está usando o iPad. E aí, quando ela retira o iPad, a criança se põe a chorar, demonstrando que elas gostam, a criança gosta de brincar com o iPad. Agora, é interessante que as pessoas não se dão conta que o iPad, ele é testado com seres humanos, mas seres humanos adultos e a uma distância de pelo menos 20 centímetros da pessoa. E o celular também é testado em um adulto com uma cabeça de 11-lb. E da mesma forma que os telefones celulares também são testados em seres humanos, adultos, com uma cabeça que pesa cerca de 4 ou 5 quilos. Três vezes maior do que a cabeça de um bebê. Ou seja, as normas seguidas pelos desenvolvedores e fabricantes destes dispositivos seguem padrões e normas a partir de experimentos com adultos e não com crianças. E, portanto, depois que o meu neto nasceu, eu comecei a querer descobrir quão seguro era o uso destes dispositivos. E eu me surpreendi com o que eu descobri. E alguns dos meus professores estão aqui no Brasil. E alguns dos meus professores estão aqui no Brasil. Muito legal. Muito obrigada. Agradeço a gente. Agradeço a todos. Por favor, para a gente que olhe na nossa website, www.ehtrust.org. E eu também gostaria de mencionar que as pessoas têm um direito de saber. Se você pegar o iPhone, você vai para os direitos e vê o que está dentro do celular? Ninguém aqui tem um iPhone? Um 4 ou 5? Agradeço a gente que tem um iPhone, um iPhone 4 ou 5. Eu tenho um smartphone. Não. É um iPhone. Não, não é. Não é um iPhone. Se você quiser um iPhone, eu tenho um iPhone. Sim, eu quero mostrar aqui. Open isso aqui, então... Ok, então vamos para o SETTINGS. Então vamos para o SETTINGS aqui, ok? Você pode apenas clicar em, e eu vou fazer isso. E então vamos para o General, certo? Sim, é em inglês. Ops. Não, não. Oh, isso é em inglês. Oh, desculpa. Desculpa. Ok, em geral. Ok, então vamos para o General. Deixe-me voltar para que você possa fazer isso de novo. Ok. Porque o telefone traz um alerta. Ela quer mostrar que o telefone traz esse alerta. Não é aqueles ocultos. Eles só não divulgam. Ok. Então vamos para o General. Então vamos para o About. Vamos para o All the way down to the About, at the bottom. Ops. Isso. Isso é... Isso é a 3. Não. Isso é um iPhone 5. E eu encontrei o que você descreve na sala. Então eu posso... Show. Yes, por favor. Como você... É um... 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 telefones de ouvido ou mesmo acessórios semelhantes. Leve o seu telefone ou mantenha o seu iPhone a pelo menos 10 milímetros de distância do seu corpo, para evitar maiores exposições. Capas de telefone com partes metálicas podem alterar o desempenho da radiofrequência do dispositivo. Ou seja, o telefone, ele traz o alerta, ele só não divulga, mas o alerta, ele está lá. É por isso que eu estou aqui também. Eu quero trabalhar junto a autoridades governamentais, junto ao prefeito, junto ao governador, de forma a espalhar a palavra, a fazer, a difundir essa informação. E o que é chave aqui é que a distância é nossa amiga. Ela falou sobre os danos do uso da radiação celular. Eu gostaria de saber se ela sabe se nesse momento alguma empresa tem feito alguma pesquisa para diminuir esses danos. Porque se a tecnologia pode vir para melhorar os telefones, por que não? para diminuir os efeitos da radiação, não? Ok. So, you've said that, you know, a damage can be caused by a cell phone radiation. So, is there any company, organization or manufacturer researching on how to mitigate or how to prevent the damage caused by cell phone radiation? Yes, absolutely. And I'll tell you a funny story. Com certeza. Eu vou lhe contar uma história. Professor de Sales me ligou há cerca de dois anos. And he said, I have a great idea how to design a case and an antenna to reduce radiation. Sra. Le, eu tive uma excelente ideia em como projetar um invólucro e uma antena que reduzam a quantidade de radiação do telefone celular. Mas isso talvez custe uns 50 centavos de dólar a mais. Quatro semanas mais tarde, ele me ligou de novo. E ele disse, adivinha? Uma das empresas já patenteou a minha ideia. É por isso que nós precisamos trabalhar juntos para conscientizar a população de que nós podemos ter celulares mais seguros. Tal qual nós temos hoje carros mais seguros do que antigamente, tal qual hoje nós podemos pedalar uma bicicleta com mais segurança, com capacete do que antigamente, nós podemos ter também telefones celulares mais seguros. No Brasil e nos Estados Unidos principalmente, nós temos um programa muito forte, muito importante contra conduzir veículos depois da ingestão de bebida alcoólica. E este programa nos Estados Unidos, ele foi promovido principalmente por mães que haviam perdido os seus filhos que conduziram embriagados. E não há nada mais feroz do que uma mãe zangada. E elas farão qualquer coisa para proteger os seus filhos. Então, minha ideia é que nós organizarmos garrafos, e eu vou explicar, você sabe o que é um boicot? Um boicot significa que você diga não para comprar produtos. Um boicot significa que você quer produtos que são mais seguros e que você demanda produtos mais seguros. Essa é uma palavra difícil, porque o boicot é um boicot em português. E aí, a minha ideia, portanto, eu vou lhe dizer qual é a minha ideia, é desenvolver um programa que nós chamamos de gelcote. Como nós temos o boicote, porque boy em inglês é boy é menino, girl, menina. Então, é o boycott e o girlcott. O girlcott, que seria algo semelhante a um boicote, a gente podia chamar de vacacote, né, uma vez que é boy e não é, né? Boicote, vacacote. I think I found your translation. Okay, vacacote. Yeah. Okay. Para conscientizar as pessoas da necessidade de evitar que as crianças sejam expostas à telefonia celular. E para demandar e exigir a possibilidade de se ter telefones celulares mais seguros. E isso já acontece com respeito ao alimento e ao limpeza de limpeza de casa. A gente está demandando produtos mais seguros. Isso já acontece, nós já vemos esse movimento, por exemplo, na demanda por alimentos mais saudáveis e por produtos de limpeza mais saudáveis. E também para cosméticos, cosméticos pessoais, produtos de beleza. Então, eu acho que nós precisamos encorajar o vacacote. Então, o que eu acho é que nós precisamos, de fato, encorajar o vacacote. E quando o público geral entender que nós não temos a mínima ideia, que o público geral não tem ideia do que pode acontecer, de fato, com o longo uso do telefone celular, aí nós podemos ter um programa desse, como um vacacote, demandando produtos mais seguros. Eu não me oponho à utilização de tais dispositivos para educar crianças. Mas eu me oponho enfaticamente a se oferecer esses dispositivos para que as crianças os utilizem o tempo todo. Psicólogos desenvolvimentistas já sabem que as crianças precisam de momentos de estímulo e de repouso. E as crianças aprendem com o contato visual, com o contato manual e colocando as coisas na boca. E um telefone celular não é uma chupeta. Contudo, os pais estão usando o telefone celular como uma chupeta, porque, de fato, a criança se acalma quando ela tem um celular em suas mãos. E hoje, já existem milhares de apps para crianças. Ah, inclusive, uma capa de iPhone com chucalhinho para a criança. Realmente, eu posso mostrar isso. Eu tenho a foto. Eu mostro. Eu tenho a foto. Sim, você riu. Você está rindo, né? Eu não acredito. Oh, eu vou mostrar. Eu tenho a foto no meu computador. Eu tenho a foto aqui. É incrível para mim que as pessoas seriam tão loucas de pensar que é uma boa ideia de dar um bebê um iPhone. E na caixa para o iPhone, baby, plástico, rato de plástico, ele diz, proteger o telefone do bebê. E é verdade. Você está rindo, mas eu posso lhe mostrar. Eu tenho na minha apresentação, eu tenho fotografias de crianças brincando com um iPad, com uma case, uma capa plástica toda colorida para bebê, que faz chucar. E na capa está escrito lá, para proteger o iPad da criança. Sim, parece uma piada de um programa de sábado à noite, né? Sim, mas não é engraçado. Mas não é, não. Mas não é brincadeira. O que nós sabemos é o seguinte, o cérebro de uma criança, ele duplica, mais do que duplica de tamanho no seu primeiro ano de vida. Os neurônios de crianças não têm a proteção da bainha de mielina, o que protege os neurônios. E os neurônios de crianças não têm a proteção da bainha de mielina, que é esse invólucro que protege os neurônios contra danos. E o tamanho e a saúde de um cérebro mais velho é determinado pela saúde do cérebro jovem. Então nós precisamos parar de fazer essas experiências com os nossos filhos. Nós temos de pensar da seguinte forma, quando você vir uma criança com um telefone celular, é como se você a estivesse vendo com um charuto na mão, com uma caipirinha. Nós podemos, contudo, oferecer um celular para uma criança, se você estiver, se for imperativo, você está em uma longa viagem de carro, a criança precisa se distrair de uma forma ou de outra, você pode oferecer um celular no modo avião, porque dessa forma ela não está tão exposta à radiação do celular. É como nós dizemos, quem não ouve conselho, ouve coitado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, sobre essas distações transmissoras de sinais de celular, que são implantadas em condomínios residenciais, em baixa populares, em cima de edifícios, as transmissoras de sinais de celular, as transmissoras de sinais de celular. O perigo, o perigo, o perigo, o perigo. O perigo, 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 o perigo. Isso tudo depende, até porque muitas torres podem conter muitas diferentes antenas no seu topo. E a principal área de transmissão é aquela que você consegue enxergar, do topo da antena até onde você está. Agora, a forma que você está instalando a antena determina o quanto é radiado, também porque se você está instalando diretamente para o topo da rua, você pode ter transmissão para o todo o edifício, através do copo e através do ruído do edifício. Mas se você está instalando para ter uma 10 ou 15-feira de espaço de wood ou de concrete antes da antena, você terá menos transmissão para o edifício do edifício, do que você está entendendo? Bem, porque você supõe que a antena pode ser instalada no rosto do edifício, mas geralmente é instalada no topo da torre. Sim, no topo da plataforma, que é cimento e não metal, então você não tem a secundária, estrada... O que se são as torres de metal? Se são metal, então você tem transmissão para o edifício. Essa questão depende, depende do material da torre, se a... Porque quem transmite não é a torre, é a antena, ou são as antenas que estão no topo da torre. Então, se você tem algum espaço entre a torre e a antena, você tem aí uma área de arrefecimento, você não tem tanta irradiação quanto você teria, por exemplo, se você tem uma antena instalada no topo de um prédio, ou mesmo antenas instaladas no topo de estruturas metálicas, onde a radiação, ela pode descer pela estrutura metálica e se espalhar. Tudo vai depender da própria configuração da torre e da estação repetidora. E vocês têm o direito de saber e podem demandar ser informados de quanta radiação está chegando à sua casa a partir dessas estações repetidoras. Por exemplo, se o seu neighbor tem um monitor de bebida, o monitor de bebida está usando a mesma frequência que o telefone. E se o monitor de bebida ou o seu router de arrefecimento está no topo, e o seu quarto está no topo, você pode estar expostado. Routes de arrefeitos devem sempre ser localizados longe de onde as pessoas dormem. Da mesma forma, por exemplo, babás eletrônicas e roteadores, quando você tem uma babá eletrônica no quarto do seu bebê, ele não pode ser mantido diretamente a uma distância muito próxima da criança, ou mesmo o seu receptor no seu quarto, bem como roteadores. Quaisquer dispositivo sem fio, incluindo roteadores ou babás eletrônicas, devem ser mantidos a certa distância das pessoas. Uma outra questão, por exemplo, são os telefones sem fio. Você jamais deve dormir com um telefone sem fio na base ao lado da cama. A base do telefone sem fio, ela deve estar sempre longe do quarto de dormir, ou pelo menos longe da cama. E há duas razões pelas quais um telefone sem fio, em vez de um telefone sem fio. E há duas razões pelas quais um telefone fixo, ou um telefone com fio, melhor dizendo, é melhor do que um telefone sem fio. Quando a eletrônia vai sair, como eu fiz ontem, quando eu cheguei aqui, em Salvador. Quando você não tem eletrônia, o seu telefone sem fio não vai funcionar. Por exemplo, uma razão é que quando você tem uma queda de energia, como a que nós tivemos ontem aqui, quando eu chegava no aeroporto, um telefone sem fio não funcionará, ao passo que um telefone com fio seguirá funcionando. Então, até para a sua própria segurança, na ocorrência de um apagão como o de ontem, por exemplo, que afetou toda a região, se você tem uma linha fixa com o telefone com fio instalado, você tem condições de se comunicar a qualquer momento, mesmo diante de uma queda de energia. E uma pesquisa publicada por Ellen Hardell, na Suíde, na Suíde, da Suécia, Leonard Hardell. Ela descobriu que se uma pessoa começa a utilizar telefone celular ou mesmo telefone sem fio com idade inferior aos 20 anos, o seu risco de desenvolver câncer é de 3 a 8 vezes maior na idade adulta. E isso acontece porque o telefone sem fio, ele está o tempo todo transmitindo o sinal. O telefone está sempre buscando o sinal e a estação, a base do telefone sem fio, ela está transmitindo o sinal 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por esta razão, hoje, por exemplo, o Estado de Israel já promove a fabricação de telefone sem fio que não estão transmitindo o sinal todo o tempo. Eles transmitem o sinal de intervalos em intervalos ou somente quando você precisa utilizá-lo. Hoje, a mesma coisa está acontecendo também na Suíça. Perdão, na Suécia. E a informação sobre tudo isso pode ser encontrada no nosso site www.ehttrust.org. E em uma semana nós vamos ter a informação em português. E daqui a uma semana a informação estará disponível em português brasileiro também. Muito obrigada. É para que canal de TV? Para a TV universitária, TV Únfiba. É para a Universidade de Tv. É cabo, é? Web. Web. Web-based TV. Será que eu poderia receber um link para isso? Um e-mail dela. E aqui, se você me dá um e-mail adeus. Sim, eu vou te dar um consenso. Vou te escrever aqui para você. Para isso. Eu comecei a estudar a sua apresentação há uma semana atrás. Sim. E há uma semana atrás eu comecei a deixar o meu celular de meu corpo. Oh, eu estou feliz de ouvir isso. Usar o seu celular, 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 o seu celular. Eu tenho que ter cuidado com o meu filho também. Sim, como o seu filho? O seu filho não fala no celular, ele só joga no celular. Ele só joga no celular. Sim, apenas joga no celular. Ele gosta de ir no celular. Ele gosta de ir no celular. Não com o celular. Eu tenho que explicar para você. Minha esposa deu isso para ele. Eu sei, mas você vê, é um bom bebê. Eles gostam disso. Sim, eu acho que é muito tarde. Eu gosto de ver com ele de bicicletas. Então, eu vou ter o seu e-mail, se você me mandar esse link, eu vou encher o saco. E escreva em letras grande, em letras grande. Então, vocês são dois da universidade? Sim. Vocês também são da universidade, né? Mas vocês são alunos também? Não. Vocês estão da TV ou da universidade? Não. E aqui na universidade, quantos alunos na UFBA, aproximadamente? 70,000? Algumas ideia? 70,000. Isso é da universidade federal. 70,000 ou 70? 70,000. 70,000. Ok. Eles têm vários campos. Não, eu olhei. Não, eu olhei. Sim. Então, isso é... Certo. Eu vou ter um telefone aqui. O meu nome é pequeno. Eu estava aqui. Eu estava aqui. É conveniante. Uma das mulheres é 21. 21. Agora, a criança é muito rara em mulheres. Muito, muito rara. E especialmente as pessoas em mulheres, em Estados Unidos, é sexy. Você coloca a câmera aqui. You have a movie, you have one of your stars here with a big chest and she pulls the phone out. It's considered very sexy. It's not sexy. You're microwaving the breast. It's soft tissue. It's fat. It's fluid. It has no protection if you put a phone in the breast. It's a bad idea. So we are now, in two weeks, this will be on the Dr. Oz show. Dr. Oz, do you know him? He's very famous in the United States. Talking about these young women. And I'm making a presentation, I'm giving you the preview, in a month at the University of California, San Francisco, where we're going to talk about this. Because, here's the deal. Breast cancer is very rare in young women. And you can say that. Okay. Breast cancer is rare. Uma coisa que eu esqueci de comentar, mas eu quero dizer, acima de tudo, o câncer de mama é muito raro em mulheres jovens. Can I translate everything that you said? E nós já detectamos quatro casos de câncer de mama em jovens mulheres. Uma delas com apenas 21 anos de idade. E o que é que acontece? Essas mulheres, elas mantinham o telefone celular, como certamente muitas fazem aqui no Brasil também, no sutiã. Coloca o celular no sutiã. Inclusive, parece que se tornou uma coisa sexy, né? Você está com aquela mama grande, apertadinha no sutiã, de repente tira o telefone celular, virou uma coisa sexy, mas não é sexy, não. Porque isso você está exatamente irradiando um tecido mole, que é um tecido adiposo, muito fluido e, portanto, muito suscetível à penetração das micro-ondas e da radiação do telefone celular. Daqui a duas semanas, inclusive, nós estaremos num programa de TV americano conhecido como Dr. Oz. É muito famoso e nós vamos mostrar esses casos lá. E o interessante é observar que esses tumores, eles foram detectados exatamente no mesmo formato e no mesmo local em que as mulheres mantinham o seu telefone celular no sutiã. Então, normalmente, o câncer de mama, ele é detectado mais em mulheres de alguma idade. E ele é mais detectado no quadrante superior da mama. E apenas com um único tumor. Nestes quatro casos, o tumor foi detectado no centro da mama. E mais de um tumor, conformando praticamente o mesmo formato do telefone celular. Eu sei que você já botou o celular no sutiã. E eu também. Uso também. mas não é uma boa ideia mas não é uma boa ideia 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 bom, bom remove it from you é so wrong, é so wrong